Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje, o fazolhão de hoje, é aquele esfumadinho esperto na diagonal, com aquele pretinho definindo tudo, o esfumado marrom indefectível e uma pálpebra acobreada, divina. É uma combinação linda, aquele olhar meio de oncinha, né? Que fica bonito em todo mundo. E tem truque, claro que tem truque. Sabe aquele cantinho externo que você nunca sabe onde termina, às vezes você acha que tá bagunçado, você acha que errou tudo? Eu vou ensinar pra vocês um truque pra você fazer a maquiagem sem medo de ser feliz e depois lá no finalzinho consertar e enxergar a maravilha dessa maquiagem. Vem comigo, mas antes, roda a vinheta! E antes de começar o passo a passo, dá aquele pause e deixa o seu joinha da generosidade, o seu joinha da amizade. Muito obrigada desde já. Vamos ao passo a passo? Vou começar com ele, com o do esfumadão, meu favorito da vida. Vou pegar o lado marrom com um pincel fofinho de esfumar e vou esfumar com movimentos de bolinha e vai e vem contornando o que? O globite ocular, ou seja, sentindo o olhinho, sentindo redondinho. É interessante notar que eu vou fazer isso tanto em cima como também embaixo. Presta atenção no que eu vou mostrar neste momento. Tá vendo que eu desci com o pincel fofinho e com o marrom entre os cílios inferiores? Eu também estou sentindo o meu globo ocular dessa região, porque dá pra sentir. Aí eu já vou subindo com movimentos de bolinha e contornando o globo ocular. Aí eu desço, ó, coloquei em câmera lenta até desço, vou sentindo o globo ocular e já vou pegando ali entre os cílios inferiores. Tudo depende do seu olíteo, então é só contornar ele e sentir ele. Vou agora pegar um lápis sombra, que é um marrom, que é um lápis sombra, é um marrom champanhe e ele vai funcionar como primer, ele vai ser a base dessa maquiagem. Eu fiz com lápis preto nas duas últimas maquiagens e nessa eu estou fazendo com o marrom. Olha que brilho dourado bonito que ele tem. Eu vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Na sequência eu vou pegar essa sombra linda chamada Cobre Liss, que é um cobre como o nome já sugere, e vou aplicar com o pincel durinho firme em toda a pálpebra móvel. Acelerei aí, porque muitas batidinhas, aplica batendo na pálpebra para fixar o máximo possível. Vou agora pegar o lápis preto para definir tudo, para criar aquele pretinho esfumado, aquele bold eyes que eu falo, né? Vou aplicar na linha d'água, rense aos cílios inferiores, borrando. Pode ver que já tem o marrom sombriano, deixa sombriano. Vou levar para fora fazendo o delineado. Claro que um delineado com lápis com ponta arredondada nunca vai ficar certinho como um delineado feito com um delineador, mas dá para fazer, tá vendo? Faz assim, não precisa ficar tão certinho quanto o meu ficou ali, pode fazer de qualquer jeito. Aí depois você pega um pincel durinho, um pincel firme, um pincel mais pontudinho assim, esse é o marcador, e eu vou esfumar tudo. Esfuma tanto rense aos cílios inferiores quanto em cima. Eu acelerei porque você tem que esfumar com movimentos bem rápidos mesmo para poder dissolver esse lápis preto e trazer ele já dentro do cobre e do marrom. Feito isso, eu vou pegar uma sombra preta com um pincel chanfradinho, esse é o pincel gatinho de esfumar. Eu vou aplicar o preto tanto rense aos cílios inferiores quanto rense aos cílios superiores e na diagonal. Vou deixar esse pretinho bem na diagonal, como tava já antes com a esfumada do lápis. Na sequência eu volto para o esfumadão com a sombra marrom e vou suavizar um pouco desse preto. Eu levo para fora sem medo de ser feliz, tá vendo? Eu tô levando super para fora, eu não tô seguindo nenhuma direção, eu tô levando sem ficar calculando, sabe? Não calcula, leva, vai ficar esquisito, mas vai levando que é melhor assim, tá bom? E deixa sujar também, esquece, vai só fazer na maquiagem. Cantinho interno com iluminado é a sombra perolita. Aplico tanto no cantinho quanto abaixo da sobrancelha e pode ver que ali o meu canto externo tá com um rabinho esquisito. Deixa esse rabinho, minha filha, deixa. Tô colocando os cílios postiços, a magia dos cílios postiços. E agora vem a situação mais legal. Vou pegar aquele pincel de base, o corretivo de alta cobertura da Quindes Berenice. E vou arrumar. Eu vou aplicar tanto na olheira e aí conforme eu levo para fora, aí sim eu vou limpar esse rabicozinho, esse rabinho que ficou a mais. Então assim, não se preocupa com o canto externo, porque depois você finaliza com o corretivo, entendeu? E aí eu vou linkar o pincel de base mais ou menos com a ponta da minha sobrancelha. E pronto, eu consegui fazer um canto externo certinho com a ajuda do corretivo. Na sequência, eu vou pegar a máscara de cílios, essa é a máscara de vina, e vou aplicar tanto em cima como embaixo. E tá pronta a maquiagem, gente. Você viu? O grande truque é você fazer o canto externo, é você esfumar, é você levar o esfumado sem se preocupar muito se você tá fazendo corretamente, se você tá acertando a direção. Vai ficar estranho? Vai ficar, mas nada que o corretivo não resolva no final. É muito mais fácil, o acabamento fica mais bonito. E fica até mais natural, porque às vezes você fica tão preocupada com o cantinho que você deixa meio marcado o cantinho. Então não precisa, você faz esfumado e depois você limpa com o corretivo. Bom, a pele tá com pó bronzeador e iluminador e no lábio eu usei um dos batons mais lindos da marca. Acho que é um dos favoritos aí da galera, que é o Marron Lee, que tem esse tom de marrom mais quente. É um batom líquido e fica muito bonita com essa maquiagem acobreada, fica aquele degradê, né? Degradê não, fica tipo um monocromático meio degradê. São tons de marrons quentes, acobreado, marrom no lábio, marrom no côncavo. Eu acho muito bonita a maquiagem marrom e acho que vocês também, né? Todo mundo gosta de maquiagem marrom e fica bonito em todo mundo mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o joinha, compartilha, comenta e muito obrigada por me acompanharem nessa campanha Faz Olhão. Eu adorei fazer olhão com vocês. beijos e até a próxima. Tchau, tchau.